Música Muita coisa mudou nesses últimos 5 anos Algo me diz que coisas incríveis vão acontecer nos próximos 5 anos Jane me foi embora, Jane me parou Jane me já sabe que a hora chegou Jane me tem sonhos e o nosso acabou E eu sangrando Música Eu sou a Larissa Manoela E eu sou o Leonardo Cidade E a gente está passando aqui para convidar todos vocês Para assistirem ao nosso musical Os Últimos 5 Anos Que tem estreia prevista para acontecer no dia 28 de dezembro Com uma única sessão online E os ingressos vão estar sendo vendidos a partir do dia 12 de outubro No site simpla.com.br Então fiquem ligados no site galera Venham se emocionar e se divertir com a gente Beijo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.